Ramel Moripods ANC, um fone Bluetooth que oferece muitas funcionalidades pelo preço que custa. Como destaque, temos aqui cancelamento de ruído ativo, função que geralmente só vemos aí em fones mais caros, que custam mais de 300, 400, 500 reais e aí pra cima. E além disso, ele ainda promete ter uma ótima duração de bateria, modo gamer, controle por touch e vários outros recursos. Então se você está à procura de um fone de ouvido bom, fique comigo até o final do vídeo, porque eu vou te contar tudo sobre ele. O fone chega dentro dessa caixinha que é muito bonita, com letras reflexivas e uma foto dos fones, além de várias de suas principais especificações. Dentro você vai encontrar um manual em inglês e chinês, cabo de carregamento USB-C, dois pares de borrachinhas extras no tamanho P e G, jack case que vem aqui com essa proteção e os fones já vêm aqui dentro dela. Lembrando que os fones vêm aqui com as borrachinhas de tamanho M, então no total você recebe três pares e você pode trocar e ver aí qual deles se encaixa melhor no seu ouvido. Então já começando a falar sobre conforto, o fone se encaixa muito bem no ouvido. A forma correta de usar é com a sua haste direcionada aqui para a sua boca. E os fones são muito leves. Cada lado pesa aqui apenas 3.9 gramas. Você mal sente que está com alguma coisa no ouvido. E gostei porque mesmo me movimentando bastante, eles ficam super firmes. Então não se preocupe, mesmo durante as suas atividades físicas, como corrida, caminhada, academia, eles não vão ficar caindo ou se soltando toda hora. E outra boa notícia para quem curte se exercitar é que temos aqui a certificação IPX5. Então os fones são resistentes a respingos de água e de suor. Mas não abuse, né? Não pense em mergulhar, tomar banho ou ir em saunas com ele. A case tem aqui um tamanho bem legal. Não está entre as menores que já testei, mas também não é grande ao ponto de ocupar muito espaço. Você consegue sair com ela até mesmo no bolso dos seus shorts. Ela é construída aqui toda em plástico fosco branco. Na parte de cima temos aqui a escrita Halo. Na lateral temos aqui a entrada USB. E nesse furinho é onde se acende um LED que indica aí o seu status de carregamento. A tampa fecha aqui de forma magnética, então ela não fica abrindo sozinha. Só faltou mesmo aqui alguns LEDs indicativos para sabermos quando está na hora de carregar a case. Aqui dentro temos os fones em si, que também se encaixam de forma magnética aqui dentro da case. Então se você sempre guardar eles aqui, dificilmente vai acontecer de perdê-los. Já que mesmo com a tampa aberta, eles não caem. Eles também são construídos aqui com plástico de ótima qualidade e são muito bonitos. Lembra muito aí os AirPods da Apple. É muito legal saber que gastando muito menos podemos ter também um fone tão bonito e com tantas funções. Temos aqui a letra para indicação do lado. Neste caso a letra R, indicando que este aqui é o fone do lado direito. Lembrando que também temos essas letras aqui dentro da própria case. Então deste lado temos aqui a letra R e desse outro lado a letra L, indicando o lado esquerdo. Então não tem como se confundir na hora de guardar o fone dentro da case. Nesses dois pontinhos dourados temos aqui os pontos de contato de carregamento. Então esses dois pontinhos são enca... Eita! Então esses dois pontinhos são encaixados aqui nos pininhos que vem dentro da case. Dessa forma os fones começam a carregar. Aqui embaixo nesse pontinho temos o seu microfone e na parte de trás temos aqui a área sensível ao touch. Aqui onde está localizada a logo da Halo. Então por esta área você consegue controlar várias funções aí do seu smartphone e mostrarei tudo isso em detalhes durante o vídeo. Lembrando galera que para quem tiver interesse em comprar este fone, eu estou deixando os links com os melhores preços aí na descrição. Inclusive o link para quem quiser comprar na loja oficial da Halo com estoque já no Brasil. E eu consegui descolar aí um cupom de desconto para vocês. Então usando o cupom GUSTAVO3 vocês ganham 3% de desconto em qualquer produto do site. E outra coisa rapidinha, se você curte conteúdos completos, assina esse estilo e quer me dar aquela força, deixa aí seu like e também já aproveita para se inscrever no canal e não perder nenhuma novidade. Bom, para começar a usar o seu fone você pode conectá-lo ao seu smartphone que pode ser Android ou iOS. Ele também se conecta a computadores, Smart TV, tablets e vários outros dispositivos. A conexão é feita via Bluetooth e já temos aqui a versão 5.2, uma versão muito boa e atualizada, que te permite ficar até mais ou menos uns 10 metros de distância do aparelho ao qual você se conectou. Para fazer a conexão com o seu smartphone é bem simples. Você vai tirar aqui os dois lados de dentro da case, aí você vai vir até as definições do Bluetooth aí do seu smartphone e ativá-lo. Veja que os fones estão piscando aqui dessa forma, o que indica que eles estão aguardando o pareamento aí com o seu smartphone ou outro dispositivo. Ativando o Bluetooth do seu smartphone você vai descer até dispositivos disponíveis e vai aguardar até aparecer aqui o nome Halo MorePods ANC. Vejam que já apareceu aqui embaixo, basta você apertar aqui em cima e confirmar o pedido de pareamento. Agora você já está conectado e você consegue ver a porcentagem de bateria dos seus fones diretamente aqui pelo seu smartphone. No meu caso eu tenho 100% de bateria restante. E isso também acontece quando você conecta os fones ao seu computador. Lembrando que você pode usar apenas um lado de cada vez, você não precisa usar os dois lados ao mesmo tempo. Se você quiser você pode deixar um lado guardado dentro da case enquanto usa apenas o outro. E também temos aqui aquela opção bem legal de conexão automática. Então você só faz esse processo de conexão da primeira vez. Agora sempre que você guardar os fones aqui dentro da case, eles já se desconectam do seu smartphone. E sempre que você retira os fones da case, eles também já vão se conectar de forma automática após alguns segundinhos. E aí está, já foram conectados. E eu aproveitei para escutar aqui várias músicas e gostei do que ele oferece. Temos aqui drivers de 10mm e codec de áudio AAC e SBC. O som é bem equilibrado, com bons médios e agudos. E também temos uma boa presença de graves. E o melhor na minha opinião, é que os graves não são exagerados. Então eles não atrapalham os outros tons. O som está na medida e o volume também é bem alto. Mas lembrando que quanto maior o nível de volume, mais bateria ele acaba gastando. E falando nisso, cada fone conta aqui com 43 mAh. E oferece uma duração de até 9 horas com uma única carga. Caso você use eles com volume médio e com ANC desligado. Já com ANC ou cancelamento de ruído ativo ligado, essa duração cai para cerca de 8 horas. E se você não sabe o que é ANC ou cancelamento de ruído, fique tranquilo porque já já eu irei falar sobre isso. A case vem aqui com uma bateria de 310 mAh. E consegue carregar os seus fones completamente por até 3 vezes. Então temos uma autonomia total que gira por volta das 30 horas. E isso é claro contando com a carga dos fones, mais as recargas que você consegue dar com a case. Então essa é sim uma ótima autonomia considerando essa faixa de preço. Digamos que você use aí os fones 2 horas por dia. Você só vai ter que se preocupar em colocar ele na tomada a cada 15 dias. E sim, você pode carregar a sua case conectada diretamente na tomada. Usando aí, é claro, o carregador do seu smartphone ou alguma outra fonte. Mas é recomendado que ela tenha 5 volts e 1 ampere. Já que carregadores turbo ou com altas voltagens podem acabar danificando a bateria da case. Esse processo de carregamento completo leva cerca de 2 horas. Já os fones levam cerca de 1 hora e meia para carregarem dentro da case. Lembrando que você também pode carregar a sua case conectada diretamente na porta USB do seu PC, notebook, entre outros dispositivos. Tá Gustavo, entendi isso aí. Mas agora eu quero saber, como que funciona esse negócio aí de cancelamento de ruído? E basicamente, essa função que geralmente é encontrada apenas em fones mais caros, veio aqui dividida em 3 modos. Temos o modo ANC, transparência e o modo normal. O modo ANC é para você usar quando estiver em algum lugar barulento, como um ônibus ou avião. O fone vai diminuir e até 30 decibéis e suídos externos, para que você possa se concentrar no que está ouvindo. Já o modo de transparência funciona ao contrário. É quando você quer curtir a sua música e escutar o ambiente ao seu redor, como uma pessoa falando com você ou uma buzina de carro enquanto você está caminhando na rua. E o fone capta esses suídos aqui por meio do seu microfone. Já o modo normal é quando os outros dois modos estão desativados. Você tem apenas o isolamento passivo, porque os fones em si já dão aqui uma vedada no seu canal auditivo, só pelo fato de você colocar eles. E outro destaque desse fone é o modo Gamer, que tem como objetivo diminuir o delay ou atraso no áudio durante os seus games. O que é normal em todos os fones Bluetooth, porque para não ter mesmo nenhum delay, só se você usar algum fone com fio. Mas o modo Gamer vai diminuir bem esse delay e sim, você consegue jogar até mesmo jogos de tiro com esses fones. E fica tranquilo, porque para assistir vídeos, mesmo com o modo Gamer desativado, o áudio fica bem sincronizado. E você ativa. Você ativa o ANC e também o modo Gamer diretamente aqui pelos touches do fone. Com três toques aqui do lado direito, você vai alternar entre o modo ANC, transparência e o modo normal. Com três toques aqui do lado esquerdo, você vai ativar o modo Gamer e com mais três toques você desativa esse modo. Mas também temos aqui algumas outras funções. Se você segurar o touch aqui por cerca de um segundo e meio, você vai pausar a sua faixa. E fazendo isso novamente, você vai despausar a sua faixa. Independente de qual lado do fone você faça isso. Com dois toques aqui do lado direito, você vai pular para a sua próxima faixa. E com dois toques aqui do lado esquerdo, você volta para a sua faixa anterior. Se você estiver recebendo uma chamada, segurando o touch por cerca de um segundo e meio, você atende essa chamada. Segurando o touch novamente, você encerra a chamada que já estava em andamento. E infelizmente, não temos aqui o controlador do nível de volume do smartphone. E também não conseguimos chamar a assistente de voz. E se por algum motivo você precisar resetar os seus fones, é muito simples. Primeiramente, você vai desconectar eles aí do seu smartphone. Depois você guarda os dois aqui dentro da case. Fecha a case aqui e aguarda alguns segundos. E depois disso, você pode abrir a case e segurar aqui nos dois toques por cerca de 10 a 15 segundos. Até os LEDs fiscarem aqui três vezes seguidas. E aí pronto, os seus fones já estarão resetados e algum bug pode ser aí corrigido. E outro ponto muito importante que o pessoal sempre gosta de ver o teste é quanto a qualidade de microfone. E esta é a qualidade que você pode esperar do meu Repods ANC. O áudio já está sendo aqui captado pelos fones e este é o áudio original sem nenhum tipo de tratamento. E após testar os fones aqui por algum tempo, o ANC funciona bem. Mas não dá pra comparar com o cancelamento de fones mais caros. Ele faz um bom trabalho, mas nada de incrível. E a única coisa que eu não gostei desse fone é que quando você troca os modos ou ativa o modo gamer, ele reproduz apenas uma espécie de ruído. Então é confuso saber se você está no modo ANC, se ligou o modo gamer, enfim. Você não consegue diferenciar muito bem. Poderia mostrar aqui um assistente falando Game Mode On, Game Mode Off, ANC, Transparency, Normal e assim por diante. Como acontece em alguns outros fones. E eu falo assim dessa minha experiência com o cancelamento de ruído, porque já testei aqui alguns fones bem mais caros. Como por exemplo o Anker Q30, já tem vídeo aqui no canal do Ace Fast H1, Redmi Buds 3 Pro, entre alguns outros modelos. Mas apesar desse pequeno detalhe, já dando aqui meu veredito pra vocês, esse aqui é um fone muito bom e que com certeza eu recomendo aí pra quem tiver interesse. Temos ANC, uma duração de bateria muito boa, ele é confortável, tem um ótimo som. Acho que comprando ele você não vai se arrepender. Mas é claro né galera, essa é a minha opinião e eu gostaria de saber a sua. Comente aí, o que você achou do More Pods ANC. Lembrando que os links de compra pra quem tiver interesse, estão aí na descrição do vídeo, são os melhores preços que você vai encontrar. E aqui no canal você também encontra vários outros modelos interessantes, tem modelos aí da própria Halo e também de outras marcas. Tem fones mais baratos, mais caros, tem opção pra todo tipo de gosto. Então aproveite pra se inscrever aí no canal e dar uma olhada nos vídeos. E é basicamente isso, agora eu já vou indo por aqui, te aguardo aí nos próximos vídeos. Valeu galera e fui!